A Vale do Rio Doce começou a operar em Corumbá em 1976 para exploração de ferro e manganês. No ano passado, a empresa produziu 3 milhões de toneladas de minérios, sendo 90% de ferro e 10% de manganês. A empresa é essencial para a arrecadação de impostos para a cidade e para o Estado. Entre 2020 e 2021, o município arrecadou aproximadamente 48 milhões de reais com a CEFEM. Nesse total, 90% das operações foram da Vale. Em nota, a Vale afirma que vendeu os ativos para a J&F Mineração por 1 bilhão e 200 milhões de dólares, cerca de 5 bilhões e meio de reais. Com isso, a expectativa é que sejam mantidos os mil empregos diretos. O que a gente mais torce é que eles mantenham os empregos, preservem os empregos que exagisse hoje e, como disse, que eles tenham a mesma preocupação que a Vale estava tendo de ampliar o mercado, o trabalho dele para poder gerar mais emprego e gerar renda aqui no município de Corumbá. A estrutura envolve a mina de Urucum, que fica a 22 quilômetros de Corumbá, com exploração a céu aberto de minério de ferro e uma mina subterrânea de minério de manganês. Tem ainda a Mina Santa Cruz, com várias frentes de escavações. Segundo a Vale do Rio Doce, as minas em Corumbá são as que têm menor volume de extração de minério diante das outras unidades espalhadas pelo Brasil. Por isso, são as de menor rentabilidade. O prefeito de Corumbá acredita que a reestruturação da malha ferroviária pode virar esse jogo, já que reduziria os custos e a logística de transporte. A malha ferroviária vai ajudar muito não só o município de Corumbá, como também o estado de Mato Grosso do Sul, para exportar e também para importar produtos vindos do Oceano Pacífico. Acredito que agora, até o final do mês, vamos ter um resultado já favorável. Como vai ser, vai ser realização ou uma nova licitação. Para quem ganhar, já colocar aí, para funcionar a nossa malha da ferrovia aqui, oeste do Brasil, que é Corumbá, até 3 de agosto. E 3 de agosto até Mairique, no estado de São Paulo. E 3 de agosto até Mairique.